Estou convencida de que se cada um votasse livremente, a maioria por meu pai ser incontestável. Agora tudo foi feito pelo exército, por conseguinte pela força. Pode-se mesmo dizer que tudo foi feito por alguns oficiais. Sua Alteza Imperial, a Princesa Imperial do Brasil, Dona Isabel de Bragança, em documento intitulado Memória para Meus Filhos, que escreveu em novembro de 1889, durante a viagem da família imperial brasileira para o seu injusto e penoso exílio na Europa, após a quartelada republicana do dia 15 de novembro de 1889.